O mercado da bola Cruzeiro não para e o Cruzeiro em busca de novas contratações vem buscando grandes nomes do mercado. Matheus Henrique, Alexandre Matos viajou para buscar o jogador e Matheus Henrique é o novo meia do Cruzeiro, que vai fazer a dupla com Matheus Pereira. Que time esse time do Cruzeiro, hein? Cruzeiro montando um grande time, isso para mim não é um time, é uma seleção. O mercado da bola Cruzeiro muito agitado, o Alexandre Matos deve ainda fazer outras contratações, mas ele, Matheus Henrique, chega para jogar e nesse vídeo eu vou te mostrar como a contratação do Cruzeiro pode ser cabulosa, porque esse jogador tem muito talento. Vamos lá. Na tela, os números de Matheus Henrique. Em 2023, barra 24, foram 31 partidas, 2 gols e 2 assistências. Tomou 7 cartões amarelos, a Avine, mas tomou bastante o cartão amarelo, é claro. É um jogador de meio campo, mas que marca bastante, né? Então, Matheus Henrique, a gente já tem ali uma noção que ele ajuda muito o setor de marcação também, corre o campo todo, é um cara de muito talento. Em 2022, barra 23, foram 30 partidas, 4 gols e 1 assistência. Em 2021, 2022, foram 25 partidas, nenhum gol e 1 assistência. Esses são os números do jogador às suas últimas temporadas. Então, Matheus Henrique de Souza, tem 26 anos, hoje está no Sassuolo, é um bom jogador, é um jogador muito criativo, mas não é um jogador que tem números muito exorbitantes, ele ajuda muito na criação. É claro que ele joga mais como um volante do que como um meia, e isso aí deixa ele, para mim, muito longe do gol. Aí, pode perceber como ele é um jogador muito habilidoso, muito habilidoso, extremamente habilidoso, rápido. Acho que, como ele troca de direção muito rápido, ele tem essa facilidade para fazer o drible, passe muito bom, quebrando linhas. Mas a principal característica dele, você pode perceber aí, ele está na frente da zaga, ele é meio que um volante mesmo. Acho que ele chega para jogar no lugar do Lucas Silva, pela posição que ele exerce dentro de campo. A galera fala muito que ele é um meia, mas para mim ele é um volante que chega mais à frente. Mas meia, 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 geralmente ele joga ali. Aí, está vendo? Condução de bola. É um cara bom de bola, gente. Muito habilidoso, olha os passes. Essas viradas de bola que o Lucas Silva faz, ele também faz. Então, ele é um pouco mais completo. Jovem ainda, 26 anos. Muito talentoso. As triangulações, olha o passe, velho. Aquele passe vencedor. Habilidade, pai. Joga muita bola. Passe refinado. Está vendo como ele faz a saída de bola ali, sem muita dificuldade. No meio de 3, ele consegue sair bem. Dribla até o juiz, olha. Muito bom, cara. É um jogador extremamente criativo. Acho que essa é uma das principais virtudes dele, né? A criatividade. Isso vai tornar ele muito útil. Porque jogadores como esse aí, ó. Está vendo o passe que ele conseguiu achar ali. Ele consegue quebrar as linhas. E isso aí, em um jogo difícil, quando o jogo está apertado, é muito útil. Olha. Arrancadas. E ele marca muito bem também. Eu gosto muito desse jogador, cara. O Matheusinho, apelidado aí pelo Sojânio, né? Condução de bola, cabeça em pé. Troca de direção. Muito bom. Mas, para mim, ele é um volante. Ele é, assim... É um meio muito recuado. Em alguns momentos, o Everton Ribeiro jogava sim em 2013. Quando o Marcelo Oliveira colocava ele quase como um volante. Acho que vocês vão se lembrar também. Mas, comenta aqui embaixo o que você achou da nova contratação do Cruzeiro. E se você acha que Matheus Henrique vai ajudar o Cruzeiro nessa temporada de 2024. Esse time está ficando cabuloso, hein? Vamos torcer para dar certo sim. Se Deus quiser, a gente vai conseguir ser campeão esse ano ou ano que vem, hein? Não sei. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.